E a polícia está investigando um caso de golpe do carro do ovo. Isso porque uma idosa denuncia que foi vítima do vendedor na hora de passar o cartão de crédito. O fato é que ela comprou apenas duas bandejas de ovo, que daria 30 reais, mas a verdade saiu por 3 mil reais. Acompanhe. O crime aconteceu na rua Alto Jardim Floriano, no bairro do Socorro, em Jaboatão dos Guararapes. Quando o carro do ovo passou por esta rua, a moradora que estava dentro de casa escutou o som da gravação anunciando a venda do produto. Foi quando ela veio para a porta da residência para fazer a compra. A bandeja do ovo estava sendo vendida a 15 reais e dona Sônia comprou duas bandejas, ou seja, ela deveria pagar 30 reais. A cobradora de ônibus usou o cartão de crédito para pagar o produto, mas o valor cobrado foi de 3 mil reais. Eu disse, me dá duas bandejas que eu vou pegar o dinheiro. Aí eu peguei 50 reais e vim, ele disse, não estou recebendo dinheiro, só pique seu cartão. Porque eu fui roubado, roubaram 1.800 reais meu e levaram a Kombi, que eu vendia ovo. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui lá dentro, peguei o cartão e passei. Aí eu passei a primeira vez, ele botou débito. Aí não passou, botou de novo, segunda vez débito. Aí eu disse, tá passando o que? Ele disse, débito. Eu disse, é crédito. Aí ele botou o crédito. Aí eu disse assim a ele, por que que tua maquineta está escura? Aí ele disse, que ele estava com o celular, do celular para a maquineta. Aí eu disse, ele disse, aqui o valor no celular. Aí eu disse, mas está errado. Aí ele botou os 30 reais. Aí quando ele terminou, eu falei, mostra de novo. Aí ele fez bem rápido assim, entendeu? Aí tinha 3, né? 3, agora não deu. Aí quando ele sai com o carro, foi que eu vi que entrou no meu celular 3 mil reais. Dona Sônia entrou em contato com a operadora do cartão de crédito para tentar estornar o valor. Mas não conseguiu. Falei com o setor de furtos, falou com o derrubo de furto, passaram para furto. Aí mandaram, só pode resolver quando cair na conta. Aí eu disse, cair na conta, o cara já levou. Aí sai da bandeira, não sei o que eu fico explicando, né? A cobradora de ônibus está desesperada, porque sustenta a família sozinha e não sabe como vai pagar a compra. Meu marido desempregado, a minha mãe mora comigo doente, gastando demais com remédio, com tudo. Eu não sei não, está no desespero, sinceramente. Como é que vai ser para pagar esse valor, Dona Sônia? Eu não sei nem explicar. Eu não estou sem solução. Até agora eu estou aqui pensando o que é que eu vou fazer. Não estou conseguindo nem trabalhar direito. Só pensando nessa situação. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Boa Viagem, que investiga o caso.